Mas, meus amigos, agora a gente vai falar de coisa boa, vamos falar de saúde e de cuidado com a saúde, que, sem dúvida alguma, a gente deve priorizar. É o nosso bem maior, é a nossa saúde. Isso deve ser a nossa prioridade. E a gente recebe agora, com muita honra, aqui no Jornal do BR, estudantes da Escola de Enfermagem Nova Dimensão, que vão divulgar o nosso programa de hoje, um projeto voltado para esse mês, o mês de novembro azul, em que a gente traz uma dinâmica muito importante. Estamos recebendo aqui os alunos, o Marco Antônio e também o Jair, com muita honra, que vão, a partir de agora, divulgar esse projeto, fazer o convite à população para que esteja participando. Boa tarde, Marco Antônio. Seja bem-vindo ao Jornal do BR. É uma honra ter a sua presença. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a você, telespectador, ouvinte do portal BR-104. É uma honra para nós estarmos aqui nesta tarde trazendo informação, informação da saúde do homem. Vocês sabem que este mês de novembro nós trabalhamos focados na saúde do homem, o novembro azul, principalmente na prevenção do câncer de próstata. Nós fazemos parte, como o Antônio falou, da Escola Nova Dimensão, Centro de Ensino, a Escola de Enfermagem aqui da cidade de União dos Palmares. Somos membros da turma I. E, antecipadamente, eu já quero mandar um abraço para todo o pessoal da turma I, que está empenhado nesse projeto. E esse projeto vai acontecer na próxima terça-feira. E nós viemos trazer aqui esse convite. Você, homem, que não se cuida. A gente tem aí o levantamento de que a mulher se cuida, Antônio, mais do que o homem quando o assunto é saúde. 90% das mulheres sempre estão ali procurando um médico, fazendo um exame de rotina, fazendo um preventivo. Já o homem, não. O homem, ele tem... Isso é um dado mundial. O homem tem esse hábito de não procurar o médico, de não procurar tratar a sua saúde. Então, enquanto 90% das mulheres vão atrás, buscando saúde, buscando melhoria de vida, apenas, no máximo, em média, 60% dos homens fazem isso. Esse projeto, que vai acontecer na próxima terça-feira, e que eu já estendo o convite, principalmente para você, homem, existe um preconceito em relação a exames relacionados à prevenção do câncer de próstata. Mas eu digo a vocês o seguinte, se você fizer a prevenção da forma correta, no tempo correto, você não vai ter problemas. Você vai conseguir tratar esse início de um câncer de próstata e de outras doenças que o homem vem a ter. Visto que o homem não tem esse hábito de estar buscando um médico. No dia 17 de novembro, é o dia que é marcado como o dia internacional do combate ao câncer de próstata. E, por isso, o mês de novembro foi o mês escolhido para trabalhar focado nesse ponto. Esse nosso evento, pessoal, ele vai trazer informação. Então, você que está em casa, você que está agora no carro, você que está no trabalho, você homem, então busque informações sobre a sua saúde. Lá nós estaremos fazendo uma apresentação, teremos uma palestra muito importante com uma enfermeira, que trará todas as informações. Estaremos dando oportunidade para você estar tirando suas dúvidas. Então, não precisa ter vergonha de procurar um médico. E hoje, a gente tem a informação de quê? Para tratar, para buscar a informação de como está a sua próstata, você pode fazer em qualquer posto de saúde. Isso aí, Jair. Então, às vezes, o homem tem vergonha de ir lá no médico. O procedimento, às vezes, é o medo, às vezes, é a falta de informação. Na maioria das vezes, eu acredito que seja a falta de informação. Então, a Escola Nova Dimensão, ela tem feito esse trabalho fantástico, junto com a comunidade, em parceria com os hospitais, de estar sempre trazendo essas informações, trazendo tudo isso que é necessário para que a pessoa vá buscar saúde. E saúde é importante demais na vida da gente, não é, Antony? Tem que ser prioridade. E aqui eu reforço o convite de todos, da Escola de Enfermagem Nova Esperança, da turma aí, para que a população esteja prestigiando, Nova Dimensão esteja prestigiando esse evento. Cuidar da saúde, prevenir, sem dúvida alguma, é a maior arma que a gente tem de enfrentamento de problemas de saúde. Você que é homem, infelizmente, esses dados comprovam a realidade. A população masculina tem, muitas das vezes, essa forma de agir que precisa ser superada. Tem esse pensamento retrógrado, tem esse preconceito com relação, principalmente, quando trata-se da próstata. E é preciso, meus amigos, incentivar o cuidado com a sua saúde. Você que está acompanhando, você que é homem, vamos acompanhar esse evento, você que tem aí seu familiar dentro da sua residência, avisa já a ele, para que esteja prestigiando esse evento. Quando a gente fala, por exemplo, de uma doença tão grave como o câncer, e quando a gente olha o quanto essa doença tem avançado em suas diversas formas, a prevenção é a principal ferramenta de enfrentamento. Você se prevenir, você está com seus exames em dia, isso é fundamental. A gente sabe que, inclusive, em alguns casos de câncer, a gente ouve os especialistas falando que, quando descoberto, às vezes ali no início, é muito mais fácil uma cura, é muito mais fácil um tratamento. Então, isso é fundamental. Acompanhe a sua saúde, se cuida, se previne para que você evite maiores problemas. Não é isso, Marcos? É isso aí, Andoni. A prevenção é muito mais importante, porque quando você começa a tratar do início, você descobre, e para você descobrir, você tem que ir buscar informação. Você tem que quebrar esses paradigmas, tem que quebrar esse medo, tem que quebrar esse tabu de não ir ao médico, que é o caso da maioria dos homens. Para você ter ideia, o câncer de próstata, na grande maioria das vezes, ele se desenvolve, passa às vezes até 15 anos para se desenvolver e crescer em um tamanho de um centímetro cúbico e sem dar sinais de que ele está ali. Então, quando o homem não vai ao médico, ele está correndo o risco de estar com o câncer de próstata e o tempo vai passando, vai se desenvolvendo, vai chegar no momento que, de repente, pode até não haver tratamento. Então, prevenir é importante demais. Então, nós estamos trazendo esse trabalho, esse projeto, com a nova dimensão, o centro de ensino, na Terra Cavada, no ginásio da Terra Cavada. Fica ali naquela... Para quem não conhece onde fica a Terra Cavada, é entrando ali do lado da BB. Então, lá no início dessa rua, tem o ginásio, e o nosso evento estará começando às 7 horas da noite. E você é o nosso convidado especial. Vamos quebrar esse tabu, vamos quebrar esse medo. Lá, você vai estar recebendo informação. E quem sabe, recebendo informação, isso vai motivar, incentivar. E aí, eu estendo esse convite também, não só para o homem, que, às vezes, o homem está trabalhando, mas tem um filho, tem uma filha, tem uma esposa que pode ir lá buscar informação, Antônio. Porque, às vezes, é dentro da casa que as pessoas não têm informação. E aí, quando começa... O problema do brasileiro é esse. Quando começa a sentir as dores, é que vai buscar o médico. Aí, vamos trabalhar nesse sentido, pessoal. Mundialmente, o homem, a maioria dos homens, não procura o médico. Qual é a faixa etária, Marcos, hoje, para o homem que quer fazer o exame de próstata? A gente sabe que existe uma idade. Eu queria saber qual é a idade, inclusive, para a gente fazer essa alerta a quem está acompanhando o Jornal do BR. No intervalo de 40 a 45 anos, é um padrão mundial, no termo de saúde, para você estar procurando o médico, para estar iniciando um processo, descobrindo se você tem algum problema, e ter grandes chances de tratar no começo. É o preventivo. Aquilo que eu estava falando no começo. Por que é que mulher, ela acaba se sobressaindo com mais sucesso na questão saúde? Porque a mulher não vai ao médico somente quando ela está sentindo a dor. ela vai ao médico fazer exame de rotina, exame preventivo. Então, ela está ali a cada trimestre, a cada semestre, uma, pelo menos uma, duas vezes no ano. Então, é importante o homem acordar para isso aí. Existe, Marcos, um preconceito muito grande com relação ao exame de toque. Existe, inclusive, hoje, sem dúvida, os senhores conhecem muito mais do que eu, um exame que pode ser feito também. É o exame de sangue. Exatamente. E existe o exame do toque. Qual é a diferença desses dois exames? O que é que diferencia um do outro? Qual a importância, inclusive, de fazer o exame do toque? Existem hoje algumas pessoas que, por exemplo, alguns homens que preferem fazer apenas o exame de sangue por conta de um preconceito, mas existe a importância do exame de toque. Como é que você avalia esse contexto? Realmente existem dois tipos de exames. O exame de sangue faz uma avaliação técnica da situação e, dependendo da gravidade, do ponto que se encontre a próstata, aí vai para o exame de toque para ter uma definição mais precisa. Então, o exame de toque hoje é o exame mais preciso, não desmerecendo o de sangue. O de sangue faz uma avaliação, vai dizer, tem um problema aqui. Então, o médico vai encaminhar para o exame de toque. E aí existe realmente esse medo, esse tabu, esse preconceito aí, né? Isso. Então, a gente clama mais uma vez aos homens. Atenção, vamos se prevenir. Você que chegou a essa idade, você está na hora de se cuidar. O nosso amigo, o Jair, ele fazia, inclusive, um alerta importante. Às vezes, você, mesmo que não chegou à idade, à faixa etária, para fazer o exame, mas se, porventura, existe um caso na sua família, você precisa antecipar essa prevenção. Se existe um caso na sua família, existem pessoas que já tiveram esse tipo de problema, você tem que antecipar a sua prevenção, ou seja, está acompanhando, fazendo os exames para prevenir um caso futuro. Então, fica aqui, meus amigos, esse alerta muito importante. Eu gostaria de agradecer a presença dos estudantes da Escola de Enfermagem Nova Dimensão, a turma aí, fica o convite, a sua participação, para que estejamos todos prestigiando esse evento, Novembro Azul, e aí convidamos você para participar do projeto sobre prevenção ao câncer de próstata. Cuidar da saúde também é coisa de homem. O evento acontece dia 29, no local Ginásio da Terra Cavada, a partir das 19 horas. Você, sem dúvida alguma, é convidado. Marcos, Jair, muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos. Sempre à disposição para trazer novidades com relação à saúde da população. Muito obrigado. Um grande abraço a todos os ouvintes, todos os telespectadores, a toda a turma aí. E mandar um abraço especial para o nosso coordenador, o Gervásio, e a nossa professora Ana Regina, como os demais componentes que fazem parte do ensino da nova dimensão.